Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são as forças econômicas por trás dos recentes protestos acontecidos em Cuba? Acompanhe com a gente. Recentemente, nós observamos uma eclosão de protestos na Ilha Comunista. Isso mesmo em Cuba. Esses protestos, se você está nos acompanhando em outro momento, aconteceram especificamente em julho de 2021. Desta forma, o que nós vamos fazer aqui hoje é discutir o que está acontecendo e, mais do que isso, quais são os fatores econômicos que explicam estes processos e, mais do que isso, que podem levar a uma mudança econômica da ilha. Cuba não via tantas manifestações de protestos há décadas. No entanto, no dia 11 de julho, especificamente, mais de 50 cidades da ilha, ou seja, de Cuba, registraram manifestações. Essas manifestações têm diversas origens, sendo certamente a primeira a forma como o governo vem lidando com a pandemia, mas mais do que uma questão de saúde sanitária, está o lado econômico. A ilha vem enfrentando uma escassez de alimentos, de remédios e cortes recorrentes de eletricidade. E é justamente sobre o pilar econômico que nós vamos discutir. Inicialmente, para que a gente possa entender a situação em Cuba, nós precisamos nos debruçar sobre o sistema econômico que a ilha adotou com Fidel Castro. Estamos falando de um sistema socialista, de uma economia planejada, ou como nós chamamos, uma economia planificada. Para você ter uma ideia, após a Segunda Guerra Mundial, por três décadas, cerca de um terço da população mundial viveu sobre este tipo de regime econômico, ou seja, uma economia planificada. Hoje, ou seja, atualmente, temos apenas Cuba e Coreia do Norte vivendo sobre este regime. Peraí, Haroldo, mas afinal, o que significa falar uma economia planificada, uma economia planejada? Significa dizer o seguinte, é uma economia planejada pelo Estado. Ou seja, o Estado é quem determina todas as questões relacionadas aos fatores de produção, exceto o trabalho. Afinal, não é uma economia escravocrata. Porém, é o Estado quem determina a alocação de recursos e faz este planejamento. Diferentemente de uma economia capitalista, onde esta determinação é feita justamente pela interação das forças de mercado, pela interação de oferta e demanda. Portanto, para entender o contexto das manifestações em Cuba, este é o começo da história. Quando nós falamos do governo fazendo a gestão, a administração, isto leva consigo uma ineficiência, uma má alocação de recursos e, além disso, uma burocracia excessiva. Levando em função de tudo isso, falta de bens e recursos, preços elevados e, consequentemente, insatisfação da população. Como eu comentei com vocês, os resultados das manifestações ocorridas em Cuba são derivados de diversos processos, sendo, primeiro, a questão do controle da pandemia, mas, principalmente, a pior escassez de alimentos desde a década de 90. Para que a gente possa entender todo este contexto, nós vamos falar aqui especificamente de quatro fatores que explicam esta situação. Quando eu falo quatro fatores, entendam, quatro fatores que estão contribuindo para agravar a situação em Cuba. Sendo, o primeiro, o país importa 70% dos alimentos. Segundo ponto, o país está tendo uma escassez de dólares, ou seja, falta de divisas. Terceiro ponto, com a pandemia, nós estamos tendo um aumento dos preços das commodities. E quarto, vem as sanções relacionadas ao embargo comercial imposto pelos Estados Unidos. É claro que, quando eu falo destes quatro fatores, adivinhe onde que o governo se defende, justamente no quarto fator. Desde 1960, os Estados Unidos impõem um embargo econômico, ou seja, restrições comerciais com Cuba, justamente como uma forma de limitar o poder comunista da ilha. E, aliás, sob o governo de Donald Trump, essas sanções acabaram sendo endurecidas. Mas é importante entendermos que este é um pilar muito mais ideológico do que responsável pela causa, pela gênese dos protestos que nós vamos discutir. Ah, Haroldo, então você está dizendo que o resultado não é culpa das sanções impostas pelo embargo americano contra Cuba? Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, não é o único responsável. Afinal, os Estados Unidos são os maiores exportadores de alimentos para Cuba. E, além disso, o embargo acaba isentando alimentos. Embora, quando nós olhamos para 2020, foi o ano com o menor nível de importação de alimentos pela ilha comunista. E, mais do que isso, é importante lembrar o seguinte, quando eu olho para este cenário todo, nós tivemos ainda um impacto que eu comentei como terceiro fator. Nós tivemos um aumento do preço das commodities no mercado mundial. Em função disso, eu tive encarecimento dos produtos que eram importados. Agora, vamos juntar o primeiro com o segundo fator que, inicialmente, eu comentei com vocês. Lembre-se, a ilha comunista, Cuba, importa 70% dos alimentos. Segundo, está vivendo uma falta de divisas, uma falta de dólares. Ou seja, se eu dependo de alimentos que são importados e eu não tenho dólares para adquirir esses alimentos, adivinha o que acontece? O resultado que a população cubana viveu e está vivendo. Uma escassez, falta de alimentos nas gôndolas dos supermercados, falta de alimento nas mesas. Quando nós falamos de divisas, ou seja, dólares em Cuba, nós precisamos entender sobre o turismo. Aliás, o setor de turismo responde por quase 10% do PIB cubano. Para você ter uma ideia, em 2019, 4,2 milhões de turistas visitaram a ilha. Enquanto que, no ano passado, em 2020, pouco mais de 1 milhão de turistas, e, aliás, sobremaneira canadenses, visitaram a ilha e, principalmente, no primeiro trimestre. A ausência e o recuo do setor de turismo significou uma entrada a menos de quase 4 bilhões de dólares em Cuba. Isso justifica uma parte da escassez de recursos. Isso contribuiu também para uma queda abrupta do PIB cubano, que reduziu cerca de 11% em 2020. A maior queda desde 1990, ocasião da extinção e queda da União Soviética. Veja o seguinte, comentamos inicialmente que uma parcela desta falta de reservas advém da queda do turismo, em função, é claro, da pandemia de Covid-19. O segundo diz respeito a remessas de dinheiro. O que estou querendo dizer? Geralmente, nós tínhamos aí uma operação de cerca de 10 voos diários entre Miami e Havana, em Cuba. Literalmente, eram voos com mulas de dinheiro vivo, ou seja, pessoas que levavam dinheiro para seus parentes, amigos e familiares. Com a pandemia, esses voos se reduziram consideravelmente e, consequentemente, essas próprias remessas de dinheiro. E, por fim, para fechar este cenário de catástrofe e falta de dólares, o açúcar, que representa um dos principais produtos exportados pela ilha cubana, sofreu uma das maiores quedas de exportação. Afinal, Cuba enfrentou uma seca severa. Então, olha, reduzi turista, que me trazia dólares, reduzi as remessas, as famosas mulas de dinheiro vivo e, por fim, as minhas exportações, principalmente de açúcar, caíram consideravelmente. Isto levou a um cenário de enfraquecimento da moeda cubana, um cenário de falta de liquidez e escassez de dólares. Imagine, se eu importo a grande maioria dos produtos e alimentos que consumo e eu não tenho dólares para pagar, comprar esses produtos, o que é que o governo está fazendo neste momento? Tentou inibir a importação de produtos e tentou inibir que os próprios cubanos comprassem dólares. Olha um cenário que, para nós, é inimaginável. O governo está restringindo a importação de trigo. Consequentemente, as padarias estão utilizando farinha de mandioca ou outras fontes, especificamente para a produção do pãozinho. E, aliás, o governo tem, inclusive, limitado a venda de biscoitos à população como uma forma, mais uma vez, de evitar a importação de trigo. Do ponto de vista econômico, se eu limito a importação, o que é que o governo deveria fazer? Estimular a produção no mercado doméstico. No entanto, o governo cubano é terrivelmente ruim neste segundo aspecto. As empresas produtoras de alimentos em Cuba acabam recebendo a sua comercialização em peso cubano, que tem pouco valor comercial. Porém, precisam comprar os seus insumos importados em dólares. Além disso, quando vão vender os seus produtos, vendem a preços determinados pelo governo e que são pouco competitivos. Eu quero aqui elucidar um pouco a frase que comentei anteriormente, de que o governo era terrivelmente ruim em estimular a produção no mercado doméstico. E quero colocar em prática este exemplo através do manejo de gado naquele país. Só para você ter uma ideia, até o mês de junho era impossível, ou seja, era proibido abater uma vaca até que ela atingisse uma determinada idade. Aliás, uma idade extremamente avançada conforme determinação do governo. A partir de agora, os pecuaristas podem abater este animal, seja para comercializar ou até mesmo para consumo próprio. No entanto, precisam comprovar que esta vaca produz pelo menos 520 litros de leite por ano. Uma outra característica que os pecuaristas enfrentam em Cuba é que eles só podem abater uma vaca se aumentarem o seu rebanho. Ou seja, só podem abater uma vaca para cada três bezerros que adicionam, o que é uma tarefa difícil no longo prazo e matematicamente difícil também de ser cumprida. Do jeito que a vaca anda, certamente Cuba terá dificuldades em manter o seu rebanho bovino. Só para termos uma ideia, mais de 7 mil vacas morreram de desidratação na província de Lastunas no ano passado. Prova do excesso de burocracia que você tem naquele país, seja até mesmo para abater um animal. Bom, pessoal, hoje nós discutimos e observamos que, principalmente os protestos vindos de Cuba são resultado de quatro fatores. Um país que depende da importação de alimentos, um país que está carecendo de divisas, um aumento dos preços dos alimentos e das comodidades no mercado internacional e as sanções impostas pelo governo americano. Aliás, a internet, a era digital, escancarou para a população cubana que as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país não vêm sobremaneira deste último pilar, mas vêm da forma e a gerência com a qual o governo está fazendo sobre a economia e, principalmente, sobre o controle da pandemia de Covid-19. Aliás, os cubanos mais jovens e digitalmente conectados estão cada vez mais impacientes com o regime socialista e comunista que impera na ilha. Portanto, dada esta impaciência, certamente nós teremos mudanças que são necessárias, sejam reformas ou uma eventual abertura da economia cubana. É isso, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí